Música Salve galera, beleza? Hoje vai rolar aqui o evento de BMX Dirt Jumps, se liga nas imagens, é nóis, curte, comenta, compartilha Cobertura do Rádio Comente Cira, valeu! Música 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 Olha que chegada! Isso! Música 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 O que é isso? Aplausos 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 Superman drop Vai 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 Vamos Cuidado Aplausos Aplausos 3 minutos a usar o acúmulo! Apenas para frente, estiradaço! 3,60 a mais! Vai de frente aqui em cima! Vai de frente do céu! Vai de frente! Vai de frente! 3,60 a mais! 3,60 a mais! Gol! Vai de frente aqui em cima! Vai de frente! 3,60 a mais! Floteiro para os rряurgos Lindo... ...bem mulher do Dorito... ...no obra e minha vontade! Foi na altura... ... nos aterrões Torластno... ...90 a mais! É frente ali a try... ...e que a gente está ganhando! É o outro lado! É o outro lado... ...que isso vai ganhar! É o outro lado! Vai de frente! É o outro lado! E aí, nunca! É o seguinte. Aplausos! Obrigada! Aplausos! 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 Pelo amor de Deus! M meus filhos e senhores, professor! Pelo amor de Deus! Têm um alurrypas! Gritos, bem... os treinos e senhores vão! Aplausos! Menos, mocera, Dobreira! Bom, valeu então galera, isso aí foi as imagens que eu consegui fazer, galera mandando muito, vários double back flips, os caras manjam muito, o rolê foi insano, primeira vez que eu assisto um evento desse pessoalmente, gostei demais. Valeu então, vários jumps, vários jumps da galera e loucura pura, curte, comenta e compartilha, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho